Esse lado é ver, é o ser de uma alegria, é dar e receber, o amor de cada dia. É, estamos aqui de volta. Mostrando um pouco da nossa diversidade também, coisas que a gente apresenta no nosso show. Vamos ver se eu aprendi, hein, com o meu mestre, Robson Miguel. E aí, Silvio! Música 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 Olha aí! Angelo Massa, me ajuda aí, que você canta essa música também, hein, show? Vou ver. Granada, Manola cantada, em coplas preciosas Não tenho outra coisa que darte que um rabo de rosa De rosa, de suave facanhas, que me lembra o marco em la Virgem Morena Granada Vamos lembrar do Roselito. 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 Tu terra está enra Lindas mulheres de sangue Olé! Agora com a permissão do Roselito e do Pavarotti, né? De sangue Eu sou Eu sou Ui! Olé! Vamos terminar essa diversidade aí por esses três países, né? É... Terminando em Israel, né? É... Vamos terminar em Israel, rendendo homenagem a todo o Oriente ali, né? A todos os países do Oriente. O 추stem! É... 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 Plimando! É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não há no reino da paixão Pelo amor de Deus Então, nós falamos um pouco sobre o colchão da saúde para vocês e vamos agora relembrar com o Ângelo Máximo, um grande sucesso, hein? Exatamente. Bonita essa música, né? Um mês para estourar essa música. Incrível. Naquela época a gente saía para divulgar o disco, tocava 30 vezes por dia nas rádios. Tanto no Rio de Janeiro, Rádio Tupi, Rádio Globo, aqui em São Paulo, né? Paulo Lopes, Eli Correia, então era uma loucura. É de rádio em rádio, é isso que você falou mesmo. Mas hoje, inclusive, essa música, lembrando o que nós falamos há pouco tempo, era o tipo da música que tem aquela letra romântica, bonita. Hoje combina por telefone. Quanto é? Tocar três vezes por dia. Eu estou cobrando 100 mil reais para fazer um show, mas se der uns 15, eu vou também. Vamos cantar, mas não mais. A chuva já molhou a ruma, a noite já está chegando ao fim. Enquanto esta cidade acorda, eu sinto aumentar em mim. A dor de uma tristeza imensa Que deixa no meu coração Agora com maior certeza Todo desespero de uma sorridão A primeira namorada É difícil esquecer Se você não volta logo De saudade vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer Se você não volta logo De saudade vou morrer A lua já se foi embora O sol agora vai nascer Enquanto o meu sorriso Enquanto o meu sorriso morre Eu sinto o meu amor A brisa que desliza fria A brisa que desliza fria A brisa que desliza fria Parece me falar de amor Eu sinto ter você de perto Todo o seu amor Todo o seu carinho Todo o seu carinho Todo o seu carinho A primeira namorada É difícil esquecer Se você não volta logo, de saudade vou morrer A primeira namorada, é difícil esquecer Se você não volta logo, de saudade vou morrer O Silvio Santos, quando eu canto essa música lá no Silvio Santos, chama nós de novo, eu e o Silvio Abrilho Mas aí ele fala, essa música é boa, eu não conheço, mas é boa Mas se você não começa, como é que é boa, Silvio? O Silvio, a gente tem que perdoar tudo dele, né? Maravilhoso, nosso padrinho Ó o concurso, né? No próximo programa você canta a segunda namorada, tá? Cantar a mula preta no próximo Vamos interagir agora novamente com nossa querida filha Clarissa, lá em Nova York Sobre o tema do dia, que é diversidade, vamos lá Oi pai, oi mãe, oi pra todos os nossos amigos Hoje o tema do programa é tão bacana, tão bacana, é diversidade E olha quanta coisa a gente pode conversar sobre isso As pessoas mandaram vários recadinhos, falando do quanto a diversidade, ela te amplia Nossa, e se eu fosse ler tudo, eu acho que ia tomar tanto tempo do programa Quero até agradecer todo mundo que manda o recadinho no nosso Instagram, no nosso Facebook Mas eles enfatizaram muito como a diversidade, ela amplia a nossa visão, né? Ela faz com que a gente enxergue coisas que às vezes a gente não enxergaria se ficasse mais no mesmo E eu quero saber também, o que vocês pensam sobre isso, né? Além dos nossos amigos que estão falando aqui nos nossos recados Mas eu acho que a minha opinião sobre isso é que quanto mais diversidade, quanto mais pontos de vista e razões diferentes a gente conseguir ter acesso, melhor Assim a gente pode compreender, entender e absorver muito mais desse mundo e das pessoas que nos cercam É isso, um beijo, amo vocês Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês Olha, coisas lindas que eles falam, né? Que os nossos telespectadores expressam, né? Através do tema do dia Bom, vamos cantar mais? Ah, não, agora nós vamos... Eu quero agradecer Eu quero agradecer a presença da Fabiana Eu que agradeço Sabe? Muito obrigado Eu quero que você volte no programa Para cantar mais para a gente E quero agradecer a presença também do nosso cantinho mineiro, da Ruth Que é a atriz É esposa do Robson Miguel Mas é uma atriz Que eu gostaria de que você voltasse também Para mostrar o teu talento no nosso programa Viu, Ruth? Eu que agradeço o carinho Foi um prazer pela primeira vez, né? No Castelo de Robson Miguel Recebemos, né? Meu marido, vocês com muito carinho E a segunda vez aqui na Rede Vida hoje Você nos recebeu lá com tanto carinho, né, Margarita? Nossa Com uma mesa de queijo É frutas, é legumes Olha, foi um negócio Uma mesa de rei Uma mesa de rei É a reserva do nosso rei aqui do violão Que é o Robson Miguel Robson Miguel Robson Cavaco Você gravou Talismã também, né? Eu regravei É, regravou Essa música foi regravada por muita gente, né? Primeiro foi a GP, né? Foi Elson Forrogode, lá do Rio de Janeiro Já saudoso É, certo, é isso mesmo Já saudoso, inclusive É, é, mas foi ele que lançou a música É isso mesmo E muitos setanejos regravaram também Acho que o Leonardo regravou Enfim É, muita gente Porque é linda Gente do samba também Um ou dois do samba que eu não me lembro agora Mas É Aí eu No trabalho mais recente Vou deixar, inclusive, com você Eu resolvi Eu adoro essa música Resolvi fazer ela em Um samba um pouco mais É Mais balanceado Vamos ouvir, ué Vamos ouvir Muito prazer Faça o cavalo Essa música é linda Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Você é o meu viver Você é o meu viver É... O Ângelo Márcio Tava aqui Que acha que é o Roberto Leal Chico Anísio Aldoso Roberto Leal Chico Anísio Quem mais? O Royce Quer chutar? O Anísio não tem olhos Bom Então vamos lá Vou dar mais uma chance Pra ver quem é certo Juca Chaves Olha Cantor Compositor Compositor Músico Humorista Ator Ganhou até um prêmio agora Um ano retrasado Muito merecido Porque arrasou como delegado no filme aí Fez o papel de delegado E meu parceiro numa música Me deu a honra de participar de um disco meu Cantando comigo Uma composição dele Felicidade Começa com Fé E é uma pessoa que eu tenho respeito Uma admiração muito grande Né Margarida? Nosso amigo Então eu gostaria que vocês aplaudissem Com muito carinho Com muito amor O nosso homenageado hoje do dia Moacir Franco Aonde é o céu? Aonde é o céu? O céu é aqui O céu é aqui Pra quem acredita Clarei essa estrada Com a luz do perdão Que ele te espera Do outro lado do pão Agora todo mundo bem forte É ela Felicidade Começa com Fé Depois que tudo acabou Felicidade O que Deus quiser Eu fecho só Foi É o Acir Franco É, o Acir Franco Eu nunca mais vou te esquecer Nossa, quantas músicas, hein? Quantas músicas Suave a noite Como cantor, como amigo, como autor É, tão calmo a noite Meu Deus, é uma infinidade de sucesso Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que teve como tema do dia a diversidade. Eu gostaria que cada um de vocês se expressassem sobre o que vocês sentem sobre diversidade. Se vocês fossem resumir a diversidade num sinônimo, numa palavra, num sentimento, qual seria, Royce? Aceitação, respeito, tolerância, as diferenças, a diversidade. Beleza. E tem um tema muito famoso hoje também, que é a diversidade até da convivência das pessoas e do meio ambiente, né? Diversidade de tudo isso. Que beleza, Royce, muito bonito. Você, Robson. Respeito é o diferente, em todos os aspectos. É isso mesmo. A gente às vezes não sabe que quem olha a gente nos vê diferente. É, também. Isso é diferente. Graças a Deus, se fosse todo mundo igual. Respeito é o diferente, diversidade. Se as pessoas fossem iguais, né? Que coisa chata. Se todos fossem iguais a você. Fabiana. Ser aceito. Ser aceito. Nossa, é bonito. Você põe sentimento, né? Quando ela falou. Ruth. Respeitar diversas culturas. Marques Pernura. Respeite meus pontos de vista, que eu respeito os seus. Respeitar os pontos de vista. É. Vem com música e tudo, né? Opa. Angelo Massa, você. Coisa maravilhosa que acontece eternamente. Só trouxe o bem. A diversidade só está trazendo o bem. Isso aí. E você, Margareta, o que você falaria sobre diversidade? Ah, eu acho que a diversidade é a maravilha das maravilhas. E o Brasil é um exemplo disso, em tudo, né? Diversidade cultural, diversidade de músicas, diversidade de raças. Mas, se todos admirassem essa diversidade, seria uma coisa tão bela, né? Que, às vezes, as pessoas, elas não aceitam que o outro seja diferente do que ele acha que deve ser. É. Isso aí, em tudo, né? Até no casamento, a gente tem que aceitar que o outro é diferente para que você possa realmente se manifestar de uma maneira útil para o outro. Principalmente nisso. Aliás, eu ia falar exatamente isso também. Principalmente no casamento, né? Que o casamento é uma grande oportunidade que a gente tem de lidar com diferenças, né? Exercitar isso. E com uma pessoa diferente e aprender com isso, né? Nossa, é um grande aprendizado, né? De repente, Deus nos põe na nossa vida uma pessoa diferente, né? Que vê as coisas muito diferentes para que você aprenda com ela, né? Descubra um lado diferente da vida que é muito bonito. E dessa vida, né? Que nós estamos vivendo hoje, essa vida que nos trouxe um momento diferenciado, né? Essa pandemia, esse isolamento, essa oportunidade de a gente se reciclar, primeiro dentro de nós mesmos, depois com as pessoas, né? Aprender a conviver de uma maneira diferente. E é o que eu desejo para todos vocês, que realmente a gente possa subir um degrau com essa pandemia. Que a gente, que eu vejo como se fosse um rio represado, né? Esse rio ficou represado há algum tempo e agora chegou a hora de abrir esse rio e a gente conquistar novos horizontes, caminhar para uma vida melhor, para um mundo melhor. Um mundo novo. Um mundo novo e maravilhoso para todos. É o que eu desejo a todos vocês. Quero cantar com vocês uma música nova que se chama Mundo Novo. Que é uma música que faz parte do meu novo disco que está para sair aí. Tá bom? Arranjo de piano do Max Pianura. E participação especial dele é o piano. Olha que bonito. Preste atenção. Ficou muito bonito. Arranjo do maestro Neldon. Coral do Elso Bertolini. Depois da tempestade Sempre vem a calmaria A luz do sol e a liberdade A fé e o pão de cada dia A noite é mais escura Antes do amanhecer O lírio e o lírio e a pérola mais pura O lírio e a pérola mais pura No mar, no lodo ao de nascer De todas as guerras De todas as guerras Mas só da bondades Mas só da bondades De um novo conhecer E o amor por meio O lírio e a pérola mais pura Em um novo no mar e o amor O lírio e a pérola mais pura Em cada coração E o amor por fim Em cada coração há de resplandecer Há um mundo novo, então há de surgir Pérolas do mar de novo conhecer Livre esse lodoão de reflorir E o amor por fim Em cada coração há de resplandecer Lá, 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 lá Obrigado, um beijo carinhoso a todos Que aplausos façam se Deus quiser Fiquem com Deus, tchau